Durante esses oito anos básicos, ele sairá com 14 anos, ele não irá para o tráfico, não irá para a criminalidade, ele poderá seguir. Eu estou dando a oportunidade. O que nós estamos fazendo hoje com a nossa juventude é um crime. Nós estamos pretensamente dando a oportunidade de aprender. O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Os resultados que nós temos, qualquer avaliação que se faça, é absolutamente desastroso. Essa geração, ao ingressar na faculdade, vai continuar tendo os vícios que tem na formação e a faculdade não vai conseguir consertar a lacuna que foi formada. Eu diria que esse processo de educação, se alguém puder eleger uma prioridade de governo, essa tem que ser a prioridade número 1. E ela vem antes ainda, vem da criança de 0 a 3 anos. Até os 3 anos se formam as sinapses cerebrais e o cérebro está completo para receber o aprendizado da criança. Se você pegar uma criança de 0 a 3 anos e deixá-la num ambiente escuro, sem estímulo, sem carinho, sem que ela tenha uma oportunidade de mexer com o bimbo, fazer riqueta, cantar, ouvir história, ela nunca mais vai ser uma pessoa com creche. Essa formação da infância, da infância, da creche, do ensino básico, é um elemento que fará o Brasil dar o salto que ele precisa. Foi feito muito? Foi feito não. Há muito o que fazer. Nós temos que dar uma prioridade total a esse processo. Então, dentro dessa visão de futuro que eu vejo, para o engenheiro, eu vejo a necessidade dessa formação abrangente. Conhecimentos muito sólidos das ciências básicas. Capacidade de relacionamento e comunicação com o problema.